Segura! Olha! Olha aqui, Matal! Olha aqui! Olha aqui! Olha o Matal! Êêêêê! Êêêêêê! Vou ficar lá no seu lado! Vamos ficar aqui! Vamos ficar aqui! Vamos ficar aqui! Vamos ficar aqui com outro dia aqui! Vamos ficar aqui! Êêêêê! Vai! Ei, bate palmas, Pepeu! Pepeu? Bate palmas, papai! Palmas! Bate palmas, meu amor! É o Piu-Piu! Bate palmas, bate! Ei! Bate palmas, meu amor! Olha, papai! Dá um sorriso, papai! Dá um sorriso, papai! Dá um sorriso, papai! Olha! Quero sorriso, Pepeu! Dá um sorriso, papai! Olha pra cá! Olha! Da um sorriso! Cabe! Toma, comança! Toma, comança! Toma, comança! Эêêêêê! Vamos lá. Vamos lá.